De volta para falar sobre eleições 2016. Muitos adolescentes que já poderiam votar de forma voluntária parecem não estar interessados em exercer esse direito. Nas três maiores cidades da região, o número de eleitores com até 17 anos caiu cerca de 40% em relação à última votação municipal em outubro de 2012. O voto é facultativo para quem tem entre 16 e 17 anos de idade ou para maiores de 70 anos. O título de eleitor do Lucas está novinho, novinho. O jovem se encaixa no grupo que não é obrigado a votar, mas faz questão de exercer o ato de cidadania. Para exercer já a minha função como eleitor, jovem eleitor, com menos de 18 anos, para poder escolher o meu futuro candidato para representar essa tuba. Mas nem todos os jovens estão nessa expectativa. Neste ano, o número de adolescentes entre 16 e 17 anos de idade que vão votar nas cidades de Arasatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente diminuiu em torno de 40% em relação à última eleição municipal. Não curto muito esse negócio de política, essa corrupção aí. Não dá. Prefiro votar quando já é 18 anos e mesmo assim vai ser difícil. Os políticos não estão levando a sério muito essa política. Eles estão, como é que fala? Ah, eu não confio muito. Só em Arasatuba, de 1.230 eleitores nessa faixa etária, na eleição de 2012, passou para 710 neste ano. Redução que, segundo o chefe de cartório da 11ª Zona Eleitoral da cidade, pode ter relação com a necessidade de agendamento prévio para a realização da biometria. Anteriormente, nas outras eleições, o jovem ou qualquer outro eleitor podia comparecer ao cartório e era atendido prontamente. Dessa vez, agora, desde agosto de 2015, nós temos um agendamento e isso diminuiu, no contexto geral, todos os eleitores de fazerem o alistamento eleitoral. Já para esta socióloga, a diminuição da participação dos jovens nas eleições está ligada à falta de interesse deles em vista da crise de credibilidade da classe política. Da forma como está, é muito difícil que as pessoas se motivem, se interessem por uma política que seja de ética, de seriedade e de credibilidade. Sem corrupção. Sem corrupção. E com modelos, porque o jovem se pergunta, qual é o seu modelo? Não tem modelo. Ele não tem modelo. Isso gera uma estabilidade política, uma estabilidade social muito grave.